Salve, salve galera! Chegando no posto de gasolina pra abastecer nossa titãzinha, olha o valor que tá aqui ó De quarta a domingo essa promoção de 4,75 litros da gasolina comum, etanol 3,49 e gasolina ativada 4,85 Beleza? Vamos abastecer! Colocar um pouco de gasolina A moto tá na rapa da reserva Na rapa Vou colocar aqui Aí, aí, nem que tem gasolina mais na moto, você quer que tá andando? Andando o cheiro Ai, lasqueira Cheee Cheee, tá nem molhando mais ali É, o preço da gasolina tá caro pra isso, subiu pra caramba Aqui ainda tá dando uma... Tá mais ou menos, viu? Tá mais ou menos Vamos ver quanto que vai dar Vou colocar uns 40 mil reais 40 mil reais Eita prega Cara, eu achei que era um V8, velho Bota 40 mil reais pra nós É pra acabar com o Piquinho de Goiás Cê tá doido, tomei um susto, cara O cara parou ali o carro do caminhão pro meu carro abastecer, né? Eu tô achando que o barulho veio do caminhão, cara Eita pega Nem o caminhão tá com esse barulho todo Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Olha lá, 39 mil e 40 reais vai dar 8.1 Olha lá, 8.247 mililitros Do credo, do credo Pra mim não sei não, Piquinho Obrigado Dá pra rodar bastante 8 litros fazendo a média de 40 A média de 40 quilômetros com litro 8 Vezes 8 de 40 Dá pra rodar 240, 250 quilômetros Tá bom demais Alô, jovem Com Deus aí Ah, dá pra andar bastante, hein, galera Isso aí Mais um videozinho, ó Curto, ó Vou deixar a patroa aqui na escola Onde ela trabalha, né? E agora eu vou voltar pra casa Vamos, Vuca Vamos, Vuca Vamos, Vuca Segura aí, doido Ó, aqui, ó Escolinha, particular Mas tem que tomar cuidado Área escolar Cuidado Todo cuidado é pouco, galera Molecada atravessa correndo É isso, é vacilar Tá feita a caca Nem digo cuidado É aí que mora o perigo Normalmente eles fecham aqui, ó Pra não subir carro Vira contra mão, no caso, né? É só pra descer Vira a mão única Oxi A mulher buzinando Tá doida? Oxi Oxi É doida, mulher Buzinou por quê? Assustou, pia? Achou que o lugar ia, que nós ia passar? Então, na buzina Isso aí Tô, pé no freio É maluca mesmo Carro daquilo tamanho Acho que ninguém ia ver ela Eita, doida É pra acabar Com o biquinho de Goiás Segura aí Segura aí que eu tô subindo É isso aí Pra você que gosta de vídeos De motovlog Matiasi mesmo Se inscreve aí Isso Vai na contramão Doido Escreve o meu canal aí Deixe seu like Seu comentário maroto Um abraço aí Pra alguns amigos aí Que eu vou mandar Sempre vou estar mandando um salve Pra galera, hein? Apesar que essa galera aí É uma ou outra que vem aí Realmente assiste aí Comenta E acompanha o trabalho aí Vou dar um salve Para o Jean Vlog 21 Meu parceirão O cara é boa demais Dá uma CBzuna 300 Top das Galáxias Faz uns vídeos top Bastante dicas De manutenção Bastante Passeio Em locais da hora Vai pra praia O bicho é Chegou gente Véio O bicho curte a vida Ele e a A senhora dele A senhora A21 A noiva Isso aí Um abraço pra vocês aí Pro casal Casal abençoado Um abraço também Pra nosso amigo Rubinho Do canal Scooters Motors Um abraço aí Pra todos os amigos Do canal aí Buguelinha O canal da Buguelinha Buguelinha também Sempre acompanhando a gente aí Fazendo Parte da Do nosso canal aí É uma das Membras do canal Gratidão aí Buguelinha Tamo junto Deus abençoe Fui galera Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau